Dois carros bateram na rotatória do cruzamento das ruas Professor Cristóvão dos Santos com o jornalista de Jaumandrade. Segundo a mulher que dirigia o Celta, ela subia a rua quando foi surpreendida por um outro motorista que estava no Palio Weekend em alta velocidade. Ela rodou na pista e ele só parou na tela do lote vago do outro lado. Ninguém ficou ferido. A PM nem fez o teste do bafômetro, já que nenhum dos dois condutores apresentava sinais de embriaguez. Era gente que estava indo mesmo para o trabalho, circulando de manhã cedinho.